Confundem muito cultura com entretenimento, ou acham que cultura é só arte. Não, cultura envolve uma série de outras fazeres, saberes, formas de estar no mundo, comportamentos, criatividade, inovação, tudo isso é cultura. Então, nós temos que voltar a entender o que é a cultura. Saber que a cultura faz parte das nossas vidas. Nós não podemos viver sem cultura. Eu vi uma vez um comentário, esses comentários bobos que a gente vê nas redes sociais, a pessoa diz, eu preciso de médico, eu preciso de agricultor, eu preciso de não sei o quê, mas de artista eu não preciso, de cultura eu não preciso. Uau! Aí eu fico pensando, essa pessoa não se dá conta de que ela está imersa na cultura. Então, eu pergunto, você nunca ouviu uma música? Você nunca assistiu um filme? Você nunca olhou uma revista, uma imagem, um quadro? Você nunca dançou? Você nunca quis dançar? Você nunca refletiu? Você nunca leu um livro? Você nunca leu uma poesia? Você nunca... O pensamento que está ao teu redor, isso é cultura. O pensamento que está ao teu redor, isso é cultura.